Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite, meus amigos. Hoje, meu canal Evandro Delbuquerque está completando 900 inscritos. Parabéns, meus amigos, parabéns para o canal do Evandro, parabéns. Amigos, se inscrevam no meu canal Evandro Delbuquerque, se inscrevam no meu canal, apoiem o meu canal, tá bom, meus amigos? Se inscrevam no meu canal Evandro Delbuquerque, hoje estamos completando 900 inscritos. Parabéns, amigos, parabéns para nós do youtuber, do youtuber. Amigos, Feliz Natal para todos, Feliz Natal para todos vocês do youtuber, Feliz Natal, Próspero Ano Novo, Próspero Ano Novo, Feliz 2023, que venha 2023 abençoado, com muito dinheiro no bolso, com muito amor para todos nós. Tá bom, meus amigos? Beijo, beijo do Evandro, até mais. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário, canal muito top, valeu, até mais.